Você não foi curtir o carnaval em Salvador, não? Você não foi curtir o carnaval em Recife, não? Você nem curtir o carnaval aqui no Marujá com Rapa, né? Mas agora tem que fazer o coro que eles fazem. Os que são bem encostados no barco, eles que amaneciam nos tratados em que nasce o tempo, não diz nada, recebe-se, esquece, me deixe que não quero descer. Um prato 52 de farinha, dois que em excessão, Um prato 52 de carnaval na trama de Recife, Leste fome d'ámonica, bárdula dos rabinós Teste a noite do binhoj Minha paz, minha paz, minha morte Vem tudo na esposa, minha mãe Vem tudo na esposa, meuенche Vem tudo na esposa, minha mãe Eu considerei que não puder passar Te senta minha filha, minha mãe Se eu esqueci uma defesa de um grande Mas não merece os palmoado em seu sorriso Nossa palavra, palha de máquina Pena sua, tal, carro de perna Esse dia do Deus vai ter uma fuma nesse riso Nada por nada, eu conheço como essa vinheta Na sua verdade, vale de último Vê na sua raiva do que crê Dos que somos bem encostados no balcão Além de aparecer os trofados em pé Nasceu bem, não vai estar merecendo Esse gente me sentindo pelo que sim E de sincensão, catsupons e de brato Só não me machucou Catsupam a luzes pretas como eles passam Rône me mê lino, vou ficar no ninho Pra te dar uma ganassada wésita Mais muito, não gostar Rône me mê lino, com beijina para mim Rône me mê lino, vou ficar no ninho Não vou ficar no ninho, não vou ficar no ninho Trouxe matando, me surpreendem a o Vem ele vai! O que é isso? 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 O que é isso?